Num momento, ele responde com a intensidade necessária. Num outro momento, ele responde com a intensidade necessária. Sabe o nome disso? Inteligência emocional plena. Meus amados, Jesus sabia dosar suas emoções para agir conforme o momento. Se nós soubermos fazer isso, nós vamos atingir patamares que a gente nunca imaginou. Mas se a gente não souber fazer isso, a gente vai ter problema um atrás do outro. E coisas tremendas não vão se instalar na nossa vida. Por isso é legal a gente falar um pouquinho sobre inteligência emocional. O cérebro da gente, ele é todo misturado. Mas, para efeito didático, as pessoas estudam o cérebro como o lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo do cérebro é onde está a nossa razão. É o hemisfério da razão, da matemática, da lógica, da análise. É o hemisfério cartesiano. É onde a gente vê milimetricamente as consequências das coisas. O hemisfério direito é onde está a nossa emoção. É quando a gente vê de forma mais subjetiva a vida, mais criativa, mais colorida. A gente coloca mais valores emocionais na coisa. A gente coloca mais sentimento na coisa. É esse lado emocional. Se você for só a razão, você vai trabalhar, foco, objetivo, ganhar dinheiro e tal. E você não vai amar ninguém, não vai se relacionar direito, não vai amar, não vai perdoar. Sua vida é um inferno. Se você for só a emoção, você é todo um bobalhão. Não planeja nada. Tudo que te falaram, você acredita, você vai só pela emoção. Também não pode. Precisa haver esse equilíbrio. Agora, Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional, ele fala que inteligência emocional é desenvolver duas competências. As competências pessoais e as competências sociais. Competências pessoais, porque nós temos que nos perdoar. Nós mesmos fazemos coisas contra nós. Por exemplo, aquela menina que está aqui me ouvindo hoje. Que ela diz assim, ah, porque a gente ia casar e ele me enganou e ele me enrolou e agora eu estou triste. E agora a minha vida é isso. Ei, você na verdade não está morrendo de raiva dele não, de ódio dele não. Você está morrendo de ódio, de raiva de você. Porque você permitiu que isso acontecesse. Ele já tinha provado quem ele era, já tinham te avisado, falaram com você, ele deu indícios, as atitudes dele não eram legais. Um dia ele deu em cima de uma melhor amiga sua, mas você insistiu. Por quê? Você botou emoção nisso tudo. Então agora você precisa se perdoar de ter emburrecido por causa da paixão. Porque na verdade, você sabe que você não podia ter se permitido fazer isso. Pô, o cara me passou para trás. A gente é a sociedade, levou tudo, pastor. Agora minha vida acabou. E pá, pá, pá. Esse cara, ele vai para o inferno. Olha só. O que o cara fez ou não, é um papo. O outro papo é que você precisa se perdoar. Por quê? O que a tua mulher falou, esse cara é estranho. Porque alguém falou assim, vem cá, mas você botou no papel? Fez contrato? Não, não, meu amigo, é de confiança. Você não se perdoa de ter acreditado na pessoa que não deveria. Você não se perdoa de ter investido em alguma coisa que estava clara que era perigosa. E você precisa se perdoar para você agora ter uma nova chance. Para você seguir um novo rumo. Senão você vai ficar agarrado nisso aí. O Daniel Goleman, quando ele fala das nossas potencialidades, quando ele fala das nossas competências pessoais e sociais. Deixa eu te falar uma coisa, ele não inventou nada. Eita. Todo mundo cria, cria, cria. No final para onde? In the Bible. Na Bíblia. Por quê? Porque quando perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento, o que ele disse? Ele disse assim. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante a esse é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus já estava dando o caminho da inteligência emocional. Dizendo, olha, ame a Deus sobretudo. Sobretudo, porque com Deus você vai conseguir fazer duas coisas. Primeiro, amar a si mesmo. Competência pessoal. E amar ao próximo, competência social. É demais, não é não? É demais. O Daniel Goleman vendeu o livro no mundo inteiro. Parabéns para ele. Por quê? Porque ele desenvolveu um princípio da palavra. E tudo que é fundamental na palavra tem prosperidade. Tem avanço e tem verdade. Gente, nós precisamos entender que quando a gente tem inteligência emocional, nós estamos fazendo uma conexão com o amor próprio, o amor ao próximo e o amor a Deus. Agora, quando isso acontece, a gente entra num processo que o Paulo Vieira chama de equilíbrio produtivo positivo. O que é equilíbrio produtivo positivo? O equilíbrio envolve você produzir. Se você não realiza nada, se você não constrói nada, se você não empreende nada, se você não se sente participante de alguma coisa inteligente, de alguma coisa legal, se você não se sente construindo uma coisa boa, que seja a criação do seu filho, que seja a administração do seu lar, não importa, dentro do nível, da esfera que você vive, se você não sente que você é produtivo, que você empreende algo valoroso, isso faz você se sentir ainda faltando alguma coisa. Porém, ele está falando de equilíbrio produtivo positivo. Por quê? Porque se essa produtividade começa a tirar de você, tua tranquilidade, tua paz, teu tempo de descanso, tua fé, tua comunhão com Deus, tua amizade com as pessoas, teu casamento, o que está acontecendo? Esse equilíbrio produtivo positivo não está acontecendo. A produtividade virou negativa. O que Deus está dizendo é, eu tenho um projeto produtivo para você, mas tem que ser positivo, não que você não tenha problema, não que você não tenha luta, mas você tem que estar em paz com você mesmo, feliz com você mesmo, você não pode deixar de perceber que o passarinho existe, você não pode deixar de perceber que o vento está batendo na tua cara, você não pode deixar de perceber o prazer de dar um mergulho numa água geladinha num dia de sol escaldante, você não pode deixar de perceber que as nuvens fizeram um formato diferente, está parecendo até um coração. Quem está me entendendo? Queridos, pessoas que têm habilidades emocionalmente falando, trabalham bem os seus sentimentos. Sentimentos tóxicos é o oposto da inteligência emocional. Talvez alguém diga, pastor, que pensamentos tóxicos são esses? São os pensamentos que a vida registrou na sua história. Como assim, pastor? Algumas pessoas aqui gravaram o seguinte sentimento, mulher não é confiável. Por quê? Porque a mãe traiu o pai. Alguns aqui criaram uma convicção. Qual é a convicção? Pessoas não são confiáveis. Por quê? Porque o pai era rico e o sócio levou tudo. Algumas pessoas desenvolveram um sentimento muito ruim de que não se leva desaforo para casa. Por quê? Porque suas famílias eram bélicas, eram de guerra. Tudo era resolvido no grito e no supapo. Algumas mulheres desenvolveram o seguinte pensamento. Homem não presta. Por quê? Porque o papai não foi legal. Ou porque alguém se apropriou e abusou em um momento de sua vida. Queridos, essas coisas, esses pensamentos ruins, eles estão marcados em nós. Tristeza, dor, inveja, raiva. O que vimos e sentimos no passado vai ficando registrado em algum canto do nosso coração. Na nossa mente, do nosso entendimento. E esses pensamentos ruins, eles travam a gente para acreditar no melhor. Existem também pensamentos bons. Pensamentos bons que aconteceram conosco ao longo da vida. Por exemplo, alguns têm a sensação de que casamento é legal. Por quê? Porque o pai e a mãe se davam bem. Alguns acham o seguinte. Na vida, se tiver esforço, a gente chega lá. Por quê? Porque tinha um tio que era a referência daquela pessoa. E aquele tio era pobre de maré. Desci, batalhou, montou um negócio, a coisa avançou. E ele, inclusive, ganhou dinheiro para ajudar a família inteira. Então, aquele moleque que olhava para o tio e falava. É possível chegar lá. Então, ele criou uma crença positiva. Talvez alguém aqui tenha um pensamento de que filho é coisa boa. Por quê? Porque foi muito amado pelo pai. Ou seja, existem pensamentos bons e ruins. As boas memórias criam crenças positivas. Mas a rejeição, o abandono, a reprovação, leva a crenças negativas que travam nossa capacidade de sermos felizes e ousados em direção ao nosso propósito de vida. Por exemplo, a mãe tinha que sair de casa para trabalhar. E ela tinha que sair. Era necessário. Só que a filhinha dela tinha que ficar em casa, sozinha, quando chegava da escola. E aí, quando ela ficava sozinha em casa, tinha um membro da família que, de vez em quando, abusava ou tentava abusar dela. Qual a sensação que ela teve? A mãe saiu para trabalhar, precisava. Mas a sensação dela foi qual? Abandono. Rejeição. Minha mãe preferiu o emprego, o dinheiro, do que eu. E por causa disso, eu sofri. Eu padeci. Alguém vai pagar o preço das suas dores. Com certeza você vai pagar. E com certeza, alguém ao seu redor vai pagar. Por isso, que nós temos que pegar toda essa bagagem de sensações negativas. Que geraram crenças negativas. E nós precisamos tratá-las. Para quando alguém bater na nossa face, a gente dar outra. A gente revidar, mas revidar na atitude, no ato, na postura, dos valores. E não revidar com uma agressão maior. Não posso receber uma cusparada na cara e devolver um tiro. Meus amados, há recursos na pessoa que são incríveis. Que garantiriam a essa pessoa uma vida abençoada, próspera, de relacionamentos maravilhosos. Mas as travas negativas, os sentimentos negativos, as memórias negativas, tem roubado da gente a percepção de que não é nosso passado que faz o nosso futuro, mas é a nossa atitude do presente. Hoje, aqui, nós temos que controlar nossas emoções. Nós temos que ter essa inteligência emocional, mas a pergunta é, como conseguimos dar a outra face, pastor? Como conseguimos jogar fora os sentimentos tóxicos? Como conseguimos ter crenças positivas? Ei! Só tem um negócio que joga fora as crenças negativas que fazem você se ancorar, você se prender em coisas que estão acabando com a sua sexualidade, acabando com o seu caráter, acabando com os seus valores, acabando com sua estima, acabando com sua fé. Só tem uma coisa, sabe o que é? Perdoar. Perdoar. Gente, perdoar é a melhor forma de jogar fora os sentimentos tóxicos. Pastor, mas não é fácil, pode não ser fácil, mas é possível, você concorda? É possível. E nós temos que ter uma postura e ter uma atitude em direção ao perdão. Perdão pelos seus erros que você provocou a você mesmo? E perdão aos outros. Quando você teve memórias negativas, experiências negativas, de alguma maneira alguém é o ator desse processo. Alguém interferiu. A professora da escola que falou para o menino assim, nota ruim de novo, você é burra, hein? O pai que falou, a tua irmã, menina boa, você é um monstro. Quantos de nós ouvimos coisas que na hora parecia apenas, ah, eu fiquei com raiva, falei, mas ela sabe que não é bem isso. Ela sabe não. A gente não sabe como ficou registrado nos anais da mente e do coração da pessoa, aquilo que ela viveu e ouviu. Meus amados, o perdão é o único jeito de você remover essa lembrança, essa trava do teu futuro, essa trava da tua felicidade. Há um potencial para todo mundo aqui, para poder dentro da sua realidade de vida, se sentir feliz, satisfeito. Ter a paz de saber, eu estou fazendo o bem feito que eu me proponho a fazer. Eu estou realizado com o que eu estou conquistando. Todo mundo aqui. Mas as crenças negativas, elas determinam o teu relacionamento. Elas determinam a tua pegada no teu trabalho. Elas determinam como você vê as pessoas. Elas determinam o quanto você vai ser engajado ou não na obra de Deus. Elas determinam o quanto você vai ter fé.